E meninas de 11 a 13 anos de idade começaram a ser vacinadas hoje contra o HPV, principal causador do câncer de colo de útero. A orientação do Ministério da Saúde é que a primeira dose seja oferecida nas escolas públicas e particulares, mas a vacinação também poderá ser feita em postos de saúde de todo o país. A meta do governo é vacinar 80% do público-alvo, formado por 5 milhões de meninas. A vacinação distribuída na rede pública previne contra quatro subtípulos do HPV. Para se imunizar é preciso apresentar o cartão de vacinação ou um documento de identificação. Cada adolescente deverá tomar três doses para completar o esquema de proteção, sendo a segunda aplicada depois de seis meses e a última cinco anos após a primeira. E a comunidade do Jardim Esperança está revoltada com um assunto bastante polêmico que envolve o barracão ali na região. Acompanhem. Na manhã da última sexta-feira, vários moradores do Jardim Esperança se reuniram em frente a esse barracão. Eles pensavam que o espaço iria ser utilizado para a realização de cursos para a comunidade, mas quando viram uma funcionária da prefeitura no local, ficaram indignados com a falta de informação. Se é um CRAS, então tem que vir assistentes ao céu, fazer uma reunião com a comunidade, fazer curso para a comunidade e a coisa que não está acontecendo. Simplesmente entraram aí dentro e a comunidade não ficou sabendo. A comunidade chegou a ameaçar fechar o local e impedir que a funcionária entrasse, mas deram um prazo que terminou nesta segunda-feira para que a situação fosse esclarecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A titular da pasta, Belquis Ferreira, informou que o barracão ainda não foi inaugurado e que a funcionária no local realiza pesquisas para saber os interesses da comunidade. Segundo ela, embora o espaço tenha sido construído com o dinheiro do governo federal, que sobrou das casas do loteamento, a administração do espaço cabe à prefeitura. Mesmo assim, a primeira-dama informou que a comunidade será respeitada e contemplada com vários serviços. Aqui vai ter o trabalho com crianças, com adolescentes, aqui vai ter trabalho com mães, aqui nós podemos oferecer cursos, oficinas, então vai ser um espaço que eu já estou chamando de espaço esperança. Vai ser realmente um espaço de levar muita coisa boa para aquela comunidade, né? É isso que os moradores esperam. E hoje às 5 horas da tarde, a Secretária de Assistência Social se reuniu com a comunidade para conversar e repassar as informações. Parece que agora tudo ficou esclarecido, mas o Jornal Regional vai continuar acompanhando o caso. E veja após o intervalo, mais um escândalo político está repercutindo na cidade. E a previsão do tempo para esta terça-feira.